Música 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 Qual você? Quanto? Quanto? Ah, 5? Ah, valeu! Não, não sei. Eu tenho 100 agora, não. Ah? Eu tenho 100. Ah, não! Ele virou, ele virou, ele virou! Tem que dar uma mola no cadavado. Ah? 5? Claro! Enxerguei no caderno. É verdade, né? Você pegou pra postar... Pra postar de mim? Não, não. Ele tem, ele vai de celular. Não, não, não. Ele vai matar pra mim. É, ele vai matar o celular. Você tem que matar o celular. Você tem que matar o celular. Ai, meu, meu! Ô, Marcos, pega o teu celular lá. Pega o teu celular, que o meu já não tá gravando mais. Ele tá com a bateria muito baixa, ele fica desligando. Não, é, eu... Ah, tá com a bateria. Beijo lá, beijo lá. Muito obrigado. Não! Próximo, próximo. Próximo, próximo. É, a próxima. Vontade que ela... eu tenho peito ainda, ó eu tenho peito ainda 50, 38 vai no chais para matar a máquina 50, 38 é 20 40, 40 eu tenho que ir assim, não sei eu estou com o bicho, eu posso ficar lá eu vou 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 ficar lá já engaachei 1 hora da manhã não pode começar 1,5 até 1.5 2,5 até 1.5 eu tô pegando eu não ganho eu ganho eu ganho eu ganho Obrigado. 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 Obrigado.